Oi, eu tô aqui, eu vou no outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para o terceiro e último, a terceira e última parte do nosso unboxing de Dark Ascension, exatamente, já abrimos umas coisinhas bem legais, a gente sabe que a coleção não tem um expected value, né, um valor esperado muito alto, mas nós já abrimos aqui algumas das cartas mais caras da coleção, nós estamos buscando aqui nesse episódio, nessa parte, especialmente, um Huntmaster of the Fells, talvez aí, um Planeswalker, pode ser um Sorin, né, tá bacana, E temos aqui 4, 8 e 12, 12 Boosterzinhos de Dark Ascension, então vamos lá, vamos começar abrindo, eu novamente reitero aqui, repito o meu agradecimento descomunal ao Jovem Ud, vou deixar a página dele na descrição do vídeo, vamos lá dar um like, sério, quem não deu like ainda e gosta do canal, vai lá, dá um like só para agradecer o cara mesmo por ter me enviado essa belezinha E vamos ver qual é Florescência Sombria, Facínio Mortal, Esfolador Skiers Degg e Aso... Agolceiro? Agoureiro, agoureiro, nossa, eu ia falar açougueiro, mano, eu tô com uma vontade de comer uma carne, vocês não estão entendendo, mano, uma picanha, puta merda Inclusive, inclusive, fica a dica aí, galera que é de Floripa, que acompanha o canal, quer agradar, quer agradecer pelos vídeos, me convida para comer uma pizza, um churrasco, que eu vou, bro, eu sou de boa, eu vou, tendo pizza e comida eu vou Agoureiro de Trabin, 3 maras 2 barra 2, humano, clérigo, vira, coloca no campo de batalha uma ficha de criatura branca 1 barra 1 do tipo humano Tem Hora Fatal, que é Fatal Time, não, Fatal Hour, sei lá, não sei, eu não lembro realmente o nome da habilidade Enquanto você tiver 5 ou menos pontos de vida, as outras criaturas que você controla receberão mais 1, mais 1, é mais 2, mais 2, perdão Essa carta aqui, ela é incrível no selado, no draft, eu não precisaria nem ter esse último efeito, é só o primeiro efeito, 3 maras 2, 2, vira, coloca bicho É isso que você quer no selado, card advantage No Modern e etc, ela não joga em nenhum formato, que eu saiba Demônio Voraz, temos mais uma rara aqui 5 maras 4 barra 4, sacrifique um humano, transforme ele Ative essa habilidade somente em momentos que puder congelar no feitiço E aí ele vira uma 9, 9 com voar e atropelar No início, a gente sacrifica um humano Se não puder, a gente vira ele e ele causa 9 de dano a nós Então é uma carta que funciona muito bem com isso aqui Porque a gente fica virando, colocando humano, sacrifica o humano e etc Então, muito da hora, muito da hora mesmo Uma ficha de espírito e um Demônios Importunos Foil Bacana Eu gostaria muito de abrir aqui um Mikael's Foil Talvez Uma Talia Foil Seria bacana A gente já abriu a rara Foil da box, mas a gente poderia abrir outra, né Eu não ficaria nem um pouco triste Vamos lá Aqui Ferreiro de Gévony Guardião da Muralha Calafrio Premonitório E Devorípede Outra mítica que a gente queria abrir Mas, de qualquer forma, 5 manas Para uma 5 barra 4 Vigilância Atropelar Imortal Eu nunca tinha visto essa carta na minha vida antes Apesar de eu jogar nessa época Mas não me parece ser uma Ela parece, com certeza, no selado e no T2 da época Ela deveria ser uma carta muito forte Devorípede Deixa eu ver se eu acho o preço dela aqui Ela está custando R$4,50 a preço mínimo de Liga Magic Não é exatamente como eu disse a mítica que a gente quer abrir Mas é uma carta interessante Achei muito da hora Temos mais um cátero leal aqui Que eu vou botar aqui do lado Que eu estou contando quantos cáteros leais E quantas escolhidas de Markov a gente abriu Depois eu mostro para vocês Ok, é uma box de 4 míticas já Nós tiramos o Mikael's Aquela luz de alguma coisa Que custa 8 manas Abrimos isso aí E abrimos mais alguma coisa Abrimos o Falcon Hat Aristocrat Muito bom Jornada Desgastante Percepção Estilhaçada Herege de Trabian Itália Guardiante Trabian Outra mano Que delícia Novamente aqui Uma das 3, 4 cartas mais caras da coleção A gente abriu duas Muito bom, muito bom mesmo Era bem isso que eu estava querendo Duas manas, dois barros Iniciativa Mágicas que não seja o criaturo Que consta mais para conjurar Ótimo Ótimo mesmo Fico muito feliz E Aldeão Menosprezado Que é uma outra Que a gente abriu várias também Aqui na box Vamos lá Cadê o Sorim mano Eu acho que a gente abriu 4 míticas A chance de a gente abrir um Sorim É muito pequena Muito pequena mesmo Mas a gente poderia abrir Mais essas raras Mais carinhas Isso que a gente quer Afinal das contas A box não está tão ruim assim Deixa eu ler aqui As incomuns Aljava do Caçador de Lobos Capitão do Cemitério do Terror Scabs Implacáveis Sessão Espírita Eu me recuso a ler essa carta A gente já abriu uma dela Foio Eu não aguento mais Outro Cátaro Leal Caramba Essa carta me persegue mano Essa carta me persegue Puta merda Ai Alguém quer isso aqui mano Sério Alguém quer esse negócio Pelo amor de Deus Eu não quero essas cartas Sério Se você Eu vou procurar levar essa carta Para os próximos eventos Que eu for Se você for um inscrito do canal Me peça que eu te dou ela de presente Pelo amor de Deus Eu não aguento mais essa carta Instinto Derrastreador Richa de Sangue Espírito de Vale Seco E Esfolador do Laço de Ódio Que nome Raivoso Seis manas Quatro barra dois Um diabo Com imortal Toda vez que Esfolador do Laço de Ódio Ou outra criatura Entra no campo de batalha Entra no campo de batalha Vindo de seu cemitério Aquela criatura Causa dano Igual ao seu poder A criatura Ou ao jogador alvo Novamente Uma carta bastante interessante No selado Mas que no construído Provavelmente nunca viu o jogo Em lugar algum A menos Tenho criado um combo Ou alguma coisa assim Desertor Atormentado Bacana Vamos lá Mais seis boosters Sendo esse que está na minha mão O sexto Vamos lá Passar rapidamente Pelos comuns Escudo da Fé Lingering Souls Muito bom Colar de Avacin E Demônio das Sombras Que nós já abrimos anteriormente Foi uma das primeiras Ou a primeira rara Que a gente abriu Não vou ler novamente Temos aqui Cálice da Vida E temos uma Foil Ou não Uma planície Legal Novamente falei Eu vou juntar os terrenos básicos Dessa Desse unboxing aqui Eu vou dar de presente Pro Guma Do canal Guma Nuve Que eu sei que ele gosta Desses terrenos básicos De Nistrad Pelo menos Eu lembro de ter visto Um deck dele Que todos os terrenos básicos Eram iguais E eram todos de Nistrad Lobo Jovem Legal Capitão Stormkirk Retorno Místico Geist da Torre E Espadachim Mestre de Markov Nós já abrimos uma dessa Não vou ler novamente E vocês percebem Que o set é pequeno Porque a gente abre Várias cartas iguais Várias raras iguais Mais uma escolhida de Markov A gente já vai ver depois Quantas a gente abriu Eu estou perdendo As esperanças De abrir o nosso Planeswalker Porque a gente abriu Míticas demais Eu acho que a chance De a gente abrir um Planeswalker É próxima de zero Aqui Dançarina da Vigília Capitão Drogskol Richa de Sangue E Jarra de Globos Oculares Vocês estão ouvindo Esse barulho de fundo Tem um prédio em construção Aqui perto Espero que isso não esteja Atrapalhando muito vocês É um artefato de custo 3 Toda vez que uma criatura Que a gente controla morrer A gente coloca Dois marcadores de Globo Ocular Sobre a Jarra A gente paga 3 Vira e remove Todos os marcadores Oculares dela E a gente olha X cartas do topo do Grimório Sendo X igual ao número De marcadores de Globo Ocular Removidos desse modo Coloque um deles na sua mão E o restante no fundo Do Grimório em qualquer ordem Achei uma carta meio bosta Eremita do interior Vamos lá Mais 4 boosterzinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Demônios Importunos Vorm Lavrador de Túmulo Esfolador Skirsdag E Não é Como é que é o nome dessa carta Gravecrawler Rastejador de Túmulo Uma carta muito legal Humana 2 barra 1 Humana 2 barra 1 Não é um humano É um zumbi Não pode bloquear E a gente pode congelar no cemitério Se a gente controlar outro zumbi Uma carta muito legal Botar ela aqui Junto com as outras E temos Outro Cálice da Vida Uma carta muito legal E a fichinha de vampiro Um vínculo com a vida Se não me engano Por culpa do Sorin Três boosterzinhos Vamos lá Vamos finalizar isso aqui Cadê o nosso Planeswalker Cara A gente abriu uma A gente abriu uma Um emblema Cadê o Planeswalker Quero Planeswalker Altar dos Perdidos Níveis da Ânfora Lobo Abstinado E Maldição da Sangria Que nós já abrimos aqui Temos Desertor Atormentado E aquela montanha Básica Muito legal Vamos lá Nossa Eu tava querendo O Huntmaster E o Sorin Mas eu preciso confirmar Aqui se os dois São míticos raros ou não Deixa eu até pegar Meu celular aqui Pra dar uma olhada Porque eu tenho Uma leve impressão De que os dois São míticos Deixa eu ver O Huntmaster é mítico E o Sorin é mítico também O que a gente pode abrir De legal aqui Seria um Leech de Heaven Gool E um Get Off Messenger Acho que é basicamente Isso que a gente poderia abrir Vamos ver se a gente abre Alguma coisa disso aí E várias cartinhas do Pauper Capitão Drogskull Opa Pulei a Ferreiro de Evany Capitão Drogskull Segredo dos Mortos E Árvore e Carne e Sal Que nós já abrimos também Mas é uma carta muito divertida Abrimos na primeira parte Se não estou enganado Aldeão Menosprezado E aqui a fichinha de propaganda Premiere Packs Pararam de ser produzidos Agora temos apenas Os Planswalker Decks Que são legais também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Último Boosterzinho Agora é a hora Agora é a hora Vamos ver se a gente abre Alguma coisa Aqui Alfa da Alcateia dos Espinhos Sobreviventes da Aldeia Altar dos Perdidos E Meu Deus do céu Que bosta Duas Árvores e Carne e Sal Não era bem o que eu queria Temos aqui Ancião de Lambhold E temos uma Foil É uma Foil É um terreno básico Temos uma Foil Que é o Dryad de Somberwad Nossa Pelo menos não terminamos O unboxing aqui Não sei se está dando para ver Mas olha aqui Essa Foil É sensacional Amigo É uma carta toda escura Mas que no ângulo certo Deixa eu ver se consigo pegar O ângulo para vocês Aqui Olha isso mano A carta deixa de ser Você olha assim Ela é completamente escura Completamente escura Não dá para ver nada Aí você põe ela no Foil Aqui ó Olha só que parada sensacional Muito bonita mesmo Olha aqui Ah que coisa linda Bom Eu acho que é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal Eu vou mostrar rapidamente Aqui as cartas Que a gente abriu Para vocês darem uma olhadinha E se vocês não curtiram A página do Jovem Wood No Facebook ainda Eu convido fortemente A vocês a curtirem É uma página muito bacana Olhem a página O site da MTG Brasil Que vai estar aqui Na descrição do vídeo Usem o cupom O motivo 5 Para ganhar 5% de desconto Em todos os produtos Da loja Sem limite de preço Sem limite mínimo De compra Você pode usar em várias compras Não é só uma vez É tudo de bom Compre o shieldzinho Que você está precisando Uma deckbox maneira Compre uns boosterzinhos Da nova edição Faz um draft Com seus amigos Vai lá Use o cupom Motivo 5 Dá uma força para a gente E eu acho que é isso Meus amigos Eu vou ficando por aqui Antes de eu encerrar Eu só quero contar certinho Quantas Quantas que eu abri Deixa eu ver aqui Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 cátaros E 5 escolhidos de Markov E tinha uma outra criatura Que eu não vou lembrar agora Qual é Que ela também A gente abriu várias vezes Isso aqui joga no próprio Isso joga no White Win E essa aqui eu nunca vi jogar Mas está no meu cube Com certeza Então acho que é isso Rapaziada Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Ao jovem UD Obrigado por terem assistido Valeu mesmo E não se esqueçam Que em breve teremos Unboxing de Modern Masters E de Caos Planar Aqui no canal Beleza? Vou ficando por aqui Um abração E tchau, tchau E tchau